Salve rapaziada, chegando pra mais um vlog Hoje liberta né mano Hoje é liberta, hoje é um jogo diferente Aí vou ser atropelado aqui, essa porra Hoje é liberta, Palmeiras e Guarani Tamo chegando, Trombau do Nath lá que já tá esperando nós Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal hein rapaziada Ixi rapaziada, o bagulho tá louco hein Filha do caralho Bom dia, obrigado Palmeiras e Guarani É um campeão, um campeão, e querendo concorda Um coração, Oh 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 Tu é perdão, tu é perdão, tu é perdão, tu é perdão É Marcos Rocha! 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 É Marcos Rocha!